Olá pessoal, eu sou o Carlos e você está aqui no Livros e E-books. E hoje, dando continuidade ao nosso mês de Halloween, final do mês de outubro, vamos conversar hoje sobre um livro do Stephen King, é Misery, ou com o título também aqui no Brasil de Louca Obsessão. Esse título foi tirado, na verdade, do filme, que teve um filme aí no início dos anos 90, que ficou bem badalado, um filme bem famoso aí com a Cat Bates e o James Caan, e um filme excelente, e que recebeu esse nome de Louca Obsessão, e aí, por conta disso, os livros, depois disso, passaram a ser chamados também com esse título, mas o título original é Misery. E do que se trata esse livro? Bom, o nome pode até parecer meio estranho, né? Mas é porque o livro se trata, o livro fala de um escritor que escreve romances de banca de jornal, estilo Sabrina, essas coisas, e tem a personagem Misery, que faz parte aí de uma sequência de livros, de histórias. E ele está doido para se livrar dessa personagem e se estabelecer como um escritor sério. E ele faz, então, lança o último livro, a última história de Misery, na qual ela morre. Em comemoração a isso, e também para dar os retoques finais aí no novo livro que ele está escrevendo, que não tem nada a ver com isso, chama-se Carros Velozes, ele vai para uma cabana, como ele sempre faz, ele é muito metódico com essas coisas, ele vai para a cabana, onde ele sempre escreve seus livros, e dá os últimos retoques, tirar umas férias e dar os últimos retoques nesse novo livro. Só que, antes de ir, ele enche a cara, e é surpreendido por uma nevasca. No meio da nevasca, tem um acidente, ele capota com o carro, e a partir de então começa a nossa história. Por quê? Ele é socorrido por uma moradora do local, é um local nas montanhas, bem em erro. E essa mulher mora lá sozinha, ela é uma ex-enfermeira, então ela tem, além do conhecimento técnico do assunto, ela tem ainda também em sua casa estoque de remédios, e equipamentos básicos para cuidar de alguém, até porque o local onde ela mora é muito isolado, ela mora sozinha, é viúva, viúva não, ela... Agora eu não lembro se ela é viúva ou... Acho que não. Acho que ela se divorciou e mais tarde perdeu o marido, acho que parece que é isso. E ela vive lá sozinha, tem uma pequena fazenda lá, tem uma meia dúzia de animais, e às vezes fica lá isolada por semanas, por conta de nevasca, como é o caso agora. Então, na medida do possível, ela leva o escritor Paul Sheldon para sua casa, cuida dele, e quando ela descobre quem é ele, ela fica eufórica, porque ela é fã número um das histórias da Misery. E, para descobrir aí que está hospedando, hospedando e cuidando do autor, do seu escritor predileto, seu escritor de estimação, como ela chama, e ela fica alucinada. Até que um dia ela vai à cidade e compra o último livro da Misery, que ainda não tinha sido lançado, que ainda não tinha chegado lá. E começa a leita, maravilhada, até o momento em que ela descobre que a Misery morre. E, a partir daí, ela tem transtornos mentais, ela é psicopata, mais alto grau, e aquilo ali desencadeia uma série de atitudes dela, até mesmo de tortura, atitudes cruéis, de castigo, pelo Paul ter feito isso com a personagem dela. E, inicialmente, ela obriga ele a queimar o novo livro que ele está escrevendo, do qual não tem cópia. é a única, o único original, e ela faz ele queimar. E, a partir daí, ele tem que, e ela depois força ele a ressuscitar, dar o jeito dele para ressuscitar a Misery e escrever uma nova história. E a coisa vai, não crescendo, que ela vai tendo cada vez mais atitudes cruéis em relação a ele. e sempre que ele tenta questionar alguma coisa com ela, as atitudes, as consequências vão se tornando cada vez piores. Até que ele percebe, que, na verdade, ele é um escravo ali dela. Ele está com as pernas debilitadas, as pernas dele foram praticamente esmagadas e ele está ali à mercê dela. E, logicamente, ele tenta fugir e cada atitude dele vai tendo consequências cada vez mais sérias. E, no meio disso tudo, ele tem que escrever essa nova história da Misery. E, sabendo que ele vai, ele descobre um álbum de recortes dela, de fotos antigas, e, a partir daí, ele vê que ela realmente isso não era novidade e ela mata com uma frieza. Para ela, é tranquilo. E, então, é isso. O filme vai, o livro, desculpe, vai crescendo nessa agonia toda e é um livro que você, muito bom, você não consegue parar, ele te prende, realmente, você vai naquele, naquele suspense sempre crescente de saber o que vai acontecer e, é isso, até o epílogo, até relativamente previsível, mas, muito bem, o livro é muito bem construído e vai te levando gradativamente a essa, a esse final. eu conhecia já, eu nunca tinha visto o livro, eu tinha assistido já o filme, já assisti algumas vezes e esses dias depois de terminada a leitura, eu assisti ele novamente e foi um livro, um filme que marcou, a Cat Bates ganhou o Oscar com esse filme, coisa rara para um filme de suspense e barra terror e ela realmente está sensacional, só que, e o filme, já, a lembrança que eu tinha dele já era de um filme pesado, só que o livro é bem pior, a Anne Wilkes do livro é muito pior do que a do filme, não sei se por conta de censura, de melhorar a faixa etária para uma faixa etária mais nova, que na época tinha-se essa preocupação, nos anos 90 tinha-se essa preocupação que não tem hoje em dia, hoje em dia os filmes são totalmente na base de sangue, em chacinas, mas isso não tinha naquela época, então pode ter sido isso, a personagem pode ter sido suavizada para o filme receber uma indicação de idade menor, mas é um filme excelente, só que o livro é bem pior, tá, então, é aí uma boa dica de leitura, principalmente aí para encerrar esse mês de outubro, ainda temos uns dias, não sei ainda o que eu vou ler aí dentro da temática, mas é um livro recomendado, gostei bastante, li em e-book e uma leitura rápida, eu tinha previsto mais ou menos, eu não tenho muito tempo para ler, então eu tinha previsto mais ou menos uns 10 dias, acabei lendo em 6, é bem rápido, bem, a leitura flui, e por causa desse suspense vai te, é sempre aquela história, quero ler um pouquinho mais, um pouquinho mais e como os capítulos são bem curtos, você vai fazendo isso, ah, só mais um, só mais um, inclusive ele até ilioniza isso no próprio livro, só mais um, eu quero saber o quê, o que vai acontecer, e ele brinca com isso até um determinado ponto do livro, também um outro paralelo que esse filme aí fez, o que essa história fez é com o colecionador do John Fowles, que também é mencionado nesse livro, tem até um trechinho no início aí de um capítulo que fala sobre esse livro, com a diferença que os sexos aí se invertem, no caso aí o homem é o prisioneiro e não tem, ela não tem essa pretensão do que o Frederico Clegg tem em um colecionador de que a sua presa se apaixone por ele, a Anne Wilkes não se sabe, fica sempre naquele meio termo se ela está apaixonada por ele ou não, se é que isso é possível, mas em nenhum momento tem a possibilidade dele vir a se apaixonar por ela e ela também não acredita nisso, mas, enfim, o paralelo aí está feito e dá para ter essa comparação sim, com ele e com outros filmes, até também com o que terá acontecido a Baby Jane, filme fantástico com a Betty Davis e a June Crawford excelente e também vai nessa pegada aí do suspense, da vingança aí da pessoa sã, sã fisicamente, mas não mentalmente, tendo que prestar cuidados a uma pessoa inválida. Também é um outro filme imperdível, o que terá acontecido a Baby Jane. E, por então, por enquanto, então, vamos ficando por aí, é isso, fica essa dica aí de uma boa leitura para vocês. Stephen King é sempre bom, foi o terceiro livro dele que eu li, embora eu tenha lido já há bastante tempo, eu li o Iluminado e li o Cristine. e não sei, no momento, não tenho nenhuma pretensão de ler nada não. Os filmes, já assisti N filmes deles, principalmente os dos anos 80 e 90, cada um pior que o outro, os filmes, mas, talvez, algum dia aí no futuro, eu tenha aí, a pretensão ainda de ler, talvez, os que mais me atraem de ler sejam O Cemitério e o cujo. Também gostei muito do filme. Lembro, provavelmente, se eu assistir hoje em dia, eu vou achar meio tosco, mas, na época, eu lembro que eu gostei muito. Mas, então, fica a dica para encerrar aí essa leitura de hoje, dessa semana, mais um livro aí no nosso mês do Halloween e a gente se vê no próximo vídeo. Curtam o canal, inscrevam-se e deem seu joinha e adoraria ouvir aí os comentários de vocês sobre o livro ou filme Louco Obsessão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.